...feitos que são fundamentais nessa eleição. Nossos parceiros à frente do governo de São Paulo, nossos parceiros, quero que eles saibam que tanto no Brasil quanto aqui em São Paulo, nós vamos continuar trabalhando para fortalecer as administrações municipais. O Quercia lembrou que eu lembrei e ele lembrou corretamente. Ele foi um dos que encabeçou a luta municipalista no Brasil. Eu sou testemunha disso, porque antigamente isso não existia. Quando eu voltei ao Brasil foi uma novidade e quem encabeçava era o Quercia, inclusive junto ao Congresso Nacional. Essa batalha continua, os municípios se fortaleceram, mas precisam se fortalecer ainda mais. Nós já tivemos muitas reuniões, e eu tive duas reuniões que envolveram os outros candidatos, discutindo a questão municipal na esfera federal. E vocês sabem que nós vamos estar lá impulsionando o fortalecimento dos municípios em São Paulo e no Brasil. Mas não é só isso. Aqui no nosso estado, os municípios nunca viveram uma situação de tanta cooperação sem cooptação, de tantas mãos dadas sem empurrões para governarem bem os seus municípios, sem qualquer discriminação política. Vocês podem pegar as prefeituras todas. Nós temos gravado, não vai ser usado na campanha, até porque nem é material de partido. Mas nós temos todos os discursos de prefeitos de todos os partidos em certo momento falando da nossa cooperação e do nosso trabalho, inclusive os do PT. Todos. Porque nós não olhamos cor da camisa partidária quando governamos. O Quercia sabe disso. Com o PMDB, que inicialmente não fazia parte do governo, nós atendemos todos os prefeitos como se fossem amigos desde criancinha. Não foi para fazer cooptação política. Foi para beneficiar a população de cada uma das cidades e cada um dos municípios. Pode perguntar ao excelente prefeito do PMDB, o Papa de Santos, se em algum momento teve qualquer questão colocada do ponto de vista da barganha. Zero. Agora, é evidente que uma administração assim, que uma administração que governa para todos, tende, evidentemente, a atrair apoios, a atrair simpatias. O que é legítimo para que nós tenhamos um projeto comum, que tenha continuidade do ponto de vista político, e que inove e renove muito na administração, como vai ser o governo Alckmin, um governo de renovação. Eu sempre digo, tem continuidade? Tem. Na honestidade, na seriedade na administração financeira, nas prioridades essenciais. Mas não tem continuismo, porque os problemas são novos. Cada geração deixa problemas para a geração seguinte. O que é solução para uma, vira um problema para a próxima. Isso é sempre assim. Então, esta continuidade na mudança é que, na verdade, se apresenta agora no nosso Estado. Quero falar aqui também para os vereadores, que, na verdade, eles sim também são oprimidos pelos deputados estaduais. Que aí vai para o vereador. Está certo? Para algum lugar tem que ir. E o vereador, que está fora da campanha, muitas vezes é responsabilizado. Sabe qual é a melhor maneira de escapar dessa? É trabalhando muito, conseguindo os votos. É trabalhando muito. E eu sei que os nossos vereadores são craques nessa matéria. E, finalmente, aqueles que não têm para quem repassar a responsabilidade. Que são os nossos militantes. Eu me lembro sempre daquele filme, O Grande Ditador, do Chape. Eu não sei se a pessoa mais jovem conhece o Chape, porque ele vive passando sempre na televisão. Tem o filme, O Grande Ditador. Ele vai começar o filme. Então, tem o Marechal Alemão, com aquele negócio com um espeto para cima, o Elmo. Aí tem que avançar no campo minado, ele vira para o general. Aí o general vira para o coronel. Aí o coronel vira para o capitão. Vão todos, né? Que vão atrás. E vai indo, vai indo, vai indo para o tenente, para o sargento, para o cabo. Aí ele vira, está o Chape. Ele faz assim, o Chape vira e não tem ninguém. Então, ele tem que ir a Bomba Squad em cima dele. Mas, na verdade, os militantes são o nosso Carlitos desta campanha. Não o Carlitos apenas engraçado, mas o Carlitos batalhador, o Carlitos vigoroso, como, aliás, aparece neste filme. Portanto, é este conjunto. Mas as nossas propostas, nosso passado, nossa biografia, o que nós fizemos e o que nós vamos fazer. Porque uma coisa tem em comum com todos aqui. Esse time que está aqui sabe tirar as coisas boas do papel. Sabe fazer acontecer em São Paulo e no Brasil. E se Deus quiser, nós vamos fazer isso a partir de outubro. Todos juntos, chegando ao Palácio do Morovi, chegando ao Planalto e levando a renovação, o progresso e o futuro para toda a população brasileira. Um grande abraço a todos. Vamos neste rumo até a nossa vitória. E o Brasil pode mais. O Brasil pode muito mais com o Serra Presidente. O Brasil pode mais e o Brasil quer mais. O Brasil quer Serra Presidente. E aí, o próximo presidente da República. Esse sim tem corrido. Esse sim, nós podemos apresentar de peito aberto. é o nosso próximo presidente.